Eles estavam lá no SPAW TR, aquele foi um round crucial, parabéns para eles pela leitura, eu estou muito orgulhoso do time, um dos melhores times que a gente conseguiu ter uma performance que a gente teve. E na... 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 naquele ninja defuso do Vini. Eu quero dizer, tem um monte de jogadas mágicas. Ele está usando o Tazer, ele está usando o MAG-7, às vezes ele faz grandes fins e esse jogo foi um deles. Agora, essa é a última dança do Imperial, então, qualquer palavra que você quer dizer aqui, ou uma coisa que vocês colocaram aqui. Obrigado pela torcida, para quem está em casa, foi um prazer imenso. Jogar esse torneio com o pessoal, poder mostrar a melhor versão de nós mesmos. Vamos ver o que a gente vai fazer no futuro, mas nós vamos estar juntos, espero que seja dessa maneira. Muito obrigado, galera, todo mundo estava cheirando. Não sei exatamente como vamos ir no próximo semestre, mas estou muito orgulhoso dos caras. E se queremos ficar juntos, vamos esperar...